A gente foi o primeiro goleiro a subir em um ringue e ganhar Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná A gente foi o primeiro goleiro a subir em um ringue, Paraná Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná A gente foi o primeiro goleiro a subir em um ringue e ganhar A gente foi o primeiro goleiro a subir em um ringue e ganhar A gente foi o primeiro goleiro a subir em um ringue e ganhar A gente foi o primeiro goleiro a subir em um ringue e ganhar Música 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 Música